Não, o André nem chegou perto. Amy. É. É a namoradinha do Sonic. Ok? Não, o Sonic, no caso, é o porco espinho da Mamosa. Vixe como ela está gorda. Ela está gorda. Como Amy? Toma. Você não deixou ela comer, você é mal. Ela vai pegar seu dedo agora, só de pirraça. É o Tenebro. Sonic é. Está bem, chama Sonic. Não, está aqui. Gostou como ela cresceu. Grita. Ela não quis comer o Tenebro, porque o Mamosa apurriou ela. Está gordinha ela. Ela chegou bem malinha. Olha o Tenebro, bobana. Está bem mais caro. Está vendo como ela está mexendo? Ela está bem tranquila, está bem mansa. É. Espera aí, moça, você levantou demais. Eu acho que ela fica mais nerastérica quando está com menos comida. Ela fica mais violenta. O problema é que o problema é que esses bichos engordam e aí eles não ficam saudáveis. Vou tirar, vou acabar. É. Exato. E aí Obrigado.